Boa noite minha gente, eu quero mostrar pra vocês aqui Essa peça aqui, esse caracol, que eu falo, parece um caracol, é isso? Essa peça aqui, ela é responsável pra fazer girar o cabo do protagiro, o velocímetro, o protagiro não é, o velocímetro, tá? Essa peça daqui, vem lá, deixa eu ver Ó, essa peça daqui, esse caracolzinho, ele é responsável pra poder fazer a velocidade se marcar aqui em cima Através de um cabo, que vem aqui, ó, esse cabo aqui Pega nessa peça, que eu acabei de comprar novinha, substituir Comprei e substituí a peça Porque ela coloca nessa posição aqui, rosqueia, vem aqui pra cima Então pra você aí que não sabe, tá com um problema na sua... Na sua moto, isso pode ser qualquer moto, viu? Aqui tem qualquer moto, tem... Tem essa peça aqui que se chama um redutor Um redutor de... 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 de rotação Aí mostra aqui pra poder o pessoal ver A peça que estraga, gente, é essa daqui Isso aqui é um redutor Que vai segurar aqui, você tira com a chave E... Você tem acesso A esse que se chama rosca sem fim A... ó... A engrenagem sem fim aqui, ó Essa peça daqui Que ela faz contato com essa interna aqui E quando você monta na roda Ela vai começar a girar Ela vai girar E consequentemente O pneu girando Que esse aqui representa o pneu girando Essa outra engrenagem vai girar aqui dentro E automaticamente ela vai fazer esse movimento aqui, ó Ó Tá? Então, deu problema nessa peça interna aqui Só que não tem como Não tem como você substituir essa peça aqui Que você fica blindada Aí o que acontece Antigamente Essa peça aqui é de metal Não acabava nunca, gente Agora estão colocando nesse material de PVC E pouco tempo ela apresenta esse desgaste E consequentemente ela vai parar de funcionar Pra você fazer a substituição Essa peça custou 89 reais Da Yamaha Eu acho caro Porque a moto 2008 A gente tá com... A 2014 São 6 anos de uso E não um uso tão incontínuo Já deu defeito Ou seja, a cada 6 anos 5, 6 anos Você vai ter que substituir Dependimento do seu uso Então, isso aí Fica pra vocês aí essa... Essa informação Se você gostou dessa ideia Dá um likezinho aí no vídeo Pra que todo mundo melhore E mais pessoas Ok? Um grande abraço E até a próxima